De rolê pela favela, de rolê pelo morrão De rolê pela favela, de rolê pelo morrão O topre que tá no controle, geral e brasa no som Balançando o corpo, fazendo a glock Balançando o corpo, fazendo a glock Balançando o corpo, fazendo a glock DJ Ray anda no controlo, De Luca comando o som LG Prod, deu papo, geral veio no refrão Balançando o corpo, fazendo a glock Balançando o corpo, fazendo a glock Balançando o corpo fazendo a glória de caminhão 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 Balançando o corpo fazendo a glória de caminhão